E começa hoje uma programação especial aqui na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora Amatriz aqui de Alta D'Agua. Nós estamos com o Padre Marcos, ele vai falar pra gente que programação é essa e sábado também temos algo diferente aqui na igreja, não é isso? Então, quero convidar a todos para participar. Nesta quarta-feira inicia-se o Seminário de Vida no Espírito, realizado pela Renovação Carismática aqui na nossa paróquia, que são nove semanas, são nove quartas-feiras que vamos estar trabalhando sobre a Palavra de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus através do batismo do Espírito Santo. Pois é uma experiência grandiosa, valiosa para as famílias, para os casais, para os jovens, assim do público em geral, para ter este conhecimento da Palavra de Deus. Por isso que a Renovação Carismática Católica está realizando este Seminário de Vida no Espírito. E no sábado, o que vai acontecer no sábado aqui na igreja? No sábado, nós vamos fazer um movimento aqui com os jovens que é chamado como Tereré Católico, não é? A nossa cultura matogrossense, a cultura do Tereré, os jovens somam muito Tereré debaixo das árvores, não é? É uma maneira diferente de atrair os jovens para a paróquia e falar de Cristo Jesus, mas também tomar um Tereré ali, divertir, conversar, mas falar daquilo que é principal, que é Jesus Cristo. Padre, falando ainda da programação da quarta-feira, que serão realizadas sempre às quartas, qual é o público-alvo dessa programação? Então, o público-alvo é todos, fiéis, católicos, aqui da nossa paróquia, para ter esta experiência melhor da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no entendimento, para que tenhamos a sabedoria e discernimento para poder seguir a nossa vida. Por isso, convido todos a estar participando deste seminário que começa hoje na Casa de Retiro Jesus Te Ama. E no sábado, aqueles que estão em casa e querem participar serão bem-vindos? Isso, por ser um feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, todos os jovens, jovens, adolescentes, podem estar vindo aqui na Igreja Matriz, na praça, no mesmo lugar onde tem a sombra, para a gente estar ali fazendo este Tereré Católico, falando um pouco de Jesus da forma dos jovens. E quais são os dias de encontro da renovação carismática católica? Todas as segundas-feiras, começa às 19h com a Santa Missa, e logo após o grupo de oração que é realizado aqui na Igreja Matriz. Às 19h, a Santa Missa e logo após o grupo de oração, todos também são convidados a participar aqui na Igreja Matriz.